E o Palácio do Planalto informou que o presidente Jair Bolsonaro vai passar por mais uma nova cirurgia no abdômen. Esta será a quarta intervenção cirúrgica desde que sofreu uma facada durante a campanha eleitoral de 2018. O Bolsonaro será submetido a uma cirurgia de correção de hérnia incisional que surgiu em decorrência das operações realizadas. O presidente passou por exames neste domingo em São Paulo. O Bolsonaro foi encaminhado pelo doutor Antônio Luiz Macedo, que explicou que a nova cirurgia é de porte médio e acontecerá no Hospital Vila Nova Estar. O Palácio do Planalto não informou a data da cirurgia, mas algumas fontes citaram o dia 8 de setembro.